O Porto da Manaus Moderna, muita gente se preparando para viajar. A gente vai meio reciclose, né? Medo, mas tem que enfrentar, né? Nesse retorno, o uso da máscara de proteção é obrigatório, além do álcool em gel que deve estar disponível para os passageiros. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Amazonas, os ferryboats e navios motores devem viajar com capacidade de até 40%. Já nas lanchas rápidas, a capacidade deve chegar a 60%. Hoje nós já fiscalizamos cerca de oito embarcações, principalmente hoje, e no total, desde a pandemia para cá, nós já fiscalizamos 1.648 fiscalizações. Dentro dos barcos, as redes precisam manter uma distância mínima de dois metros, mas nesta sexta-feira, a nossa equipe de reportagem conseguiu observar que as medidas de segurança não estão sendo cumpridas. Aqui neste barco, por exemplo, a gente consegue observar muita aglomeração. Sobre a superlotação, a Arcepan informou que a embarcação será autuada em até 10 mil reais. Tentamos falar com o comandante, mas ele não quis gravar a entrevista. Ela será autuada agora por descumprir o distanciamento entre as redes, que é de dois metros entre elas. Para Sidney, ainda falta consciência por parte da população. As pessoas não têm consciência, para falar a verdade. Então, isso acontece com o vizinho, não acontece com a gente. Mas quando acontece com a família teu, minha mãe está com vírus. Estou indo no Pará para... A saúde dela está meio debilitada. No interior, a situação não é muito diferente. No porto de Manacapuru, que ocupa a quarta posição no número de infectados pelo coronavírus, não existe fiscalização atuante. Embarcações chegam e saem lotadas e muitas pessoas ainda viajam sem a máscara de proteção. Tem pessoas, seres humanos, que são bastante ignorantes a respeito disso. Tem uns que a gente não pode forçar ele a usar, né? Mas a gente recomenda bastante. O passageiro entrou, meu patrão se está com a sua máscara. Em Tefé, a maioria das embarcações tenta seguir as medidas de segurança. E a fiscalização cobra o cumprimento dos protocolos, porque a cidade ocupa o quinto lugar no número de pessoas infectadas. Já em Parintins, a segunda cidade do interior com o maior número de casos da covid-19, o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus liberou viagens no trecho Parintins-Manaus, com até 70% da capacidade nas embarcações. Porém, quem precisa viajar tem que pedir autorização da vigilância em saúde do município. Além de Parintins, Manicoré, Lábrea, Carauari e São Paulo de Olivença também seguem com restrições. A flexibilização das embarcações cabe à prefeitura de cada cidade. Abertins, Manicoré, Lábrea, Carauari e São Paulo de Olivença